Gente, desde ontem foi liberada a prática de atividade individual na Lagoa Maior, aqui de Três Lagoas, conforme um decreto publicado no Diário Oficial do Município. A prática de atividades coletivas na Lagoa Maior, parques, praças, áreas de lazer e áreas de recriação públicas seguem proibidas em Três Lagoas devido à pandemia da Covid-19. As atividades individuais estão permitidas aqui na Circular da Lagoa Maior apenas durante a semana, pois aos finais de semana seguem proibidas tanto atividades individuais quanto coletivas. Então, a Lagoa está fechada. Lógico que se for uma pessoa sozinha caminhando de máscara, não tem problema. O que não pode ter na Lagoa é as aglomerações. É aquelas rodas grandes de pessoas, cinco, seis, oito pessoas, fazendo exercícios tudo em conjunto, porque isso está proibido por decreto. Isso aí não pode. Nós vamos estar lá pra poder olhar essa parte. Então, se a pessoa estiver andando de bicicleta, fazendo a sua caminhada sozinha, duas pessoas, não tem problema? Não tem problema. O que não pode é ela aglomerar. Ela está em quatro, cinco, seis, oito pessoas, fazendo esporte coletivo, principalmente, aí não pode. Nem está sentado lá com família, tomando tereré, essas coisas todas sem máscara, então isso aí não pode. Ainda de acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, o trabalho de fiscalização tem sido intensificado na Lagoa. Ele prevalece, então nós vamos estar colocando alguns fiscais na Lagoa, né, pra poder evitar essa aglomeração, pra poder evitar que as pessoas tenham muito costume de ir na Lagoa e aglomerar, e juntar, principalmente, o uso do narguilho, que já é proibido, né, em prática, é proibido por lei. Hoje, o uso do narguilho em áreas comuns, então, assim, nós estamos aumentando essa parte da fiscalização, pra eles ficarem na Lagoa, pra evitar que essa população aglomere. Nós também mudamos o toque de recolher, né, que tá às 20 horas, e proibido som, música ao vivo, essas coisas, apresentações musicais, o que acaba gerando um pouco de aglomeração. Uma vez que a pessoa sai, que ela vai tomar cerveja e ouvir uma música boa, ela acaba aglomerando, e a cerveja vai ficando mais relaxada, então é esse o nosso grande problema. O educador físico Tiago Valentim dos Santos aprovou a iniciativa de liberar a prática de atividade física na Lagoa Maior. Olha, eu acho essencial, isso aqui é um parque que é pras pessoas estarem mantendo a sua dignidade mental, né, A parte física e a mental juntas, as duas juntas, elas integram uma melhor saúde, um bem-estar, e isso é essencial pra vida do cidadão, né, eu acho que foi a melhor coisa que fizeram. O educador físico ressaltou que a prática de atividade física é importante no combate à Covid. A atividade física já tem vários estudos falando que ela é uma das ferramentas principais ao combate do Covid, né, e tirando isso, a gente tá perdendo mais uma ferramenta, né, retornando, a gente tá ganhando de novo, retornando a uma atividade, e deixando aí a pessoa que tá dentro de casa, tá se preservando, ela vem ao ar livre, olhar a paisagem, abrir a mente e assim, juntamente, unir na atividade física. Então esses dois eu acho que é o essencial e foi a melhor coisa que fizeram. Tomando todas as medidas necessárias. Isso, tomando todas as medidas necessárias. Igual a gente tá treinando aqui, tamo de máscara e tamo sempre procurando unir o útil ao agradado.